Música 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 Então vem os moleques no poço da Europa Não chama a criança, vamos ver Música Rapaziada, vocês sempre reclamam que eu não aviso quando tem evento Então dessa vez eu tô avisando com muita antecedência Dia 13 do 8 vai rolar o primeiro racha do Brasil Lá no Autódromo de Interlagos Vai começar às 8 da manhã, vai até às 11 da noite Vai ter muito racha, só que é um racha diferenciado É o Rolling Racing, onde a galera dá largada a 80km por hora e corre 300m sem parar Acelerando tudão e você pode ver isso de perto Vão ser 100 carros correndo, já tem muita gente confirmada Inclusive o Supra e o Petrolhead Então ó, se você quiser mais informação vai no Instagram, arroba do Brasil Agora bora pro vídeo Milha da... Olha a fumaceira, viado Olha, deu passagem pro carro rápidozinho Carro de verdade Eu não forço Verdade, não forço, você só faz cor bonita Quem prepara foi outro pro Socorro Olha no varanjo Aham É a música A música A música Opa! Opa! Eee! Boza boa! Vou dar uma passada Mas aí já cheguei no outro da Boza Azul, né? Beleza! Beleza, beleza! Trolley! Trollei! Trollei! Trolley! Trolley! A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, pouco Fusca Fusca É ué, até assim Um pouquinho mais rápido Caramba, véi Olha lá, mais um Esse aí é a nova versão É, promoção, né? Você compra o Kinder Ovo Mó paz Caramba, parecia a Gangster, né? Hardball, assim, ó, barbudo Carreira, guri Opa Meu, tá bugando tudo, meu Mó, tá bugando tudo Mó, tá bugando tudo Não era Fusca Azul, desgraça Ai, ela me bateu, véi Por quê? Fusca Azul, parça Mano, era uma... Ahn... 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 Opa! 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 É! Tô bom! Vai sair bolinho! Vai sair bolinho! Outro 滑 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL